Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As aberturas de animes em Portugal são bizarras. É lá no canal do Damiani. Bom, não lembro se eu já trouxe algum vídeo do canal dele, mas ele estará abordando um tema que eu adoro, que são dublagens e dublagens de Portugal. Então pra eu acompanhar aqui naquele mesmo esquema de cima pra vocês verem as minhas reações, até pra ver quais coisas, quais dublagens, quais animes eles estarão trazendo. Será que são coisas novas? Será que são coisas que a gente já viu? Bora acompanhar naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Eu vou nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, véi. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto. Pro react é claro depois da vinheta. Valeu, uai. Alexandre Mariana. Olá, pessoas. Tudo bem? Essa aqui é a Jéssica, minha namorada, que eu consegui depois de muito... Bonita. Não foi esforço, foi... Foi mais que isso. Sofrimento. Eu consegui transformar minha namorada em otaku. Eu odiava. Odiava anime. Aí você fala assim, não é otaku, é otome. Pra mim é tudo otaku. Tudo graças a senhora Ishiro. Tudo graças ao Ishiro que colocou, apresentou pra ela Boku no Hiro. Assistiu, virou otaku. Foi a droga de entrada. Boku no Hiro, depois foi pro Akimitsu no Yaiba. Depois foi coisa... Akimitsu na goiaba. Foi indo longe. Hoje em dia, terminou free. Assisou toda essa temporada de free. Aí foi pra Given. De Given, ela já tá no mundo dos mangás. Yaoi. E aí eu perdi minha namorada, mas fui eu que criei esse mofão. Oi, oi. Da name no Instagram. Yes. Eu sei que você tinha um preconceito com os animes em japonês. Mas quando você era criança, você assistia anime na televisão? Ah. Pokémon, Digimon. Meu HD desconector. Digimon, Naruto. Você assistiu Naruto na televisão? Você via Naruto falar, Tô certo! É, em vez da Tebio. Você viu o nome do japonês já? Não, você perguntou na infância, na infância. Não, é porque, tipo assim, quando você era pequeno e tava assistindo Naruto na televisão, eu já tava fazendo os DVDs do Shippuden em casa. É bem possível que você tenha comprado, você que tá assistindo, comprado uma coletânea de DVDs num evento de anime, que foi o que eu montei. Iratão absurdo. Sabe que a língua portuguesa, ela é portuguesa, né? Português, ele... E nós temos vários daoras de Portugal. E pra eles isso vai ser, assim, absolutamente normal. Mas pra mim vai ser uma experiência maravilhosa. Ok. Porque eu nunca escutei as aberturas dos animes da minha infância. E português de Portugal. Ih, rapaz. Tipo, o nosso português é muito engraçado pros portugueses, e o português deles é muito engraçado pra gente, porque é diferente. É verdade. E isso que é gostoso, antes que as pessoas se odeiem. E tá tudo bem. É gostoso. Mas eu quero ver... Ô, caraca! Chegou um zap. Abertura de Pokémon em português de português. André Maia. Português de português. Mais que perfeito. Eu quero ser mais que perfeito. Maior do que a imaginação. É outra coisa. Apanhá-los. Olha os tapas no Pokémon. Vocês vão apanhá-los nos bons negros. Legal, é apanhá-los. Mas apanhá-los pra ver se alguém vai apanhar. E apanhar aqui no Brasil não é legal. Agora. Não. Vou apanhá-los junto a mim. Vou apanhá-los junto a mim. Vou apanhá-los o quê? Como é que era? Vou apanhá-los, né? Vou apanhá-los junto a mim. É porque ele fala apanhá-los e no fundo ele já fala treiná-los junto a mim. Tu és o meu grande amigo. Escudo-me, espiruígo. Brigo. Contigo eu venço mal. É bonita a letra. É um pouquinho de agonia porque não é igual a que a gente conhece. Como tu não é igual. Vamos apanhá-los todos. Tem mais nenhum monte de Pokémon batendo num treinador. O cara solta vários Pokémon. Eu sou um treinador do Pokémon. É, isso era do Oeste no começo, né? Que apanhava do Pikachu muito. Não, o do Charminio foi o que ele mais apanhou. Charminio, Charizard, nossa. O Oeste já foi eletrocutado. Pegou fogo. Foi dizimado. E não envelheceu. Ele virou pedra. Ele virou pedra. Você lembra que ele vira pedra e o Pikachu chora? E ele não envelhece. É impressionante como a gente está assistindo o anime de um vampiro ou de um menino em coma. É, é verdade. Ele sobreviveu várias coisas, Jéssica. Pode ser um sonho. Eu queria muito pedir a opinião dos daoras de Portugal que estão nos assistindo. Comenta aqui embaixo no vídeo. Vocês conhecem as aberturas desses animes que a gente está assistindo aqui? Quase que vale a pena. Em português Brasil? O que vocês gostam mais? Português BR ou vocês gostam mais de português Portugal que vocês estão acostumados? Eu queria entender. Tem gente aqui que já comentou no meu comentário. Meu Deus. Já comentou em um dos meus vídeos dizendo que era de Portugal. Bom, se é verdade eu não sei, mas eu não duvido. Que, no caso, eles mesmos têm alguns que preferem as aberturas de português BR. Até eles acham também algumas coisas que é falado assim engraçado. Tem uns que falam que é melhor também. Enfim, mas, sei lá, isso é questão de gojo também. Eu posso falar, de repente, que eu prefiro aberturas cantadas em japonês do que em BR. E tem muita gente que fala isso. Eu, pra mim, um problema. Se eu ver que os dois me agradam, é show de bola. Tipo, a abertura de Dragon Ball GT, por exemplo. Pra mim, cara, é a melhor cantada na nossa língua, no caso BR, do que em japonês, na original ou então em qualquer outra língua. Pra mim, é maravilhosa a letra de Dragon Ball GT. Pra mim, é uma das melhores, se não a melhor letra de abertura de anime. Mas isso daí é uma questão de gosto, né? Sei lá. É verdade. Entender. Eles cresceram ouvindo isso e pra eles isso é o clássico. Sim, pra gente é isto. Pra gente é isto. As crianças escolhidas pro mundo digital. E os novos Digimons, os seus jogaram. O que tá acontecendo? Pera aí, mano. Vamos achar a abertura. Abertura. O nome da Angélica. É porque a abertura da Angélica é podre. É muita coisa. A abertura mesmo é Butterfly, mano. Os Digimons. Os Digimons. Os Digimons. A abertura é mais inesperada dos nossos sete heróis do mundo dos Digimons. Os sete heróis do mundo dos Digimons. Descobrindo muitos segredos. É muito bom. Oh, Digimons, monstros digitais. Digimons, monstros digitais. Você reparou que o Digimons tem uma necessidade de se explicar que o Pokémon não tem? Porque Pokémon é Pocket Monsters que são monstros de bolsa. Os Digimons são monstros digitais. E você vê que na música fala toda hora, tipo, Digimons. A da Angélica é Digimons digitais. Beleza, já tá entregando. E ele falou... Digimons, os monstros digitais. Não precisa ficar explicando. É que a competição na época era forte, né? É claro. Maluca, chegou o Pokémon. Os caras pegaram e inventaram os Digimons. É que ela meteu no final da música. Digimons são campeões. Eu vou jogar uma polêmica aqui. O anime do Digimons é muito melhor do que o anime do Pokémon. História, enredo, roteiro. Pra mim é incrível. Digimons, assim, é muito superior. É, cara. Agora que você levantou essa questão, deixa eu ver se eu consigo concordar contigo. Digimons foi uma das coisas que eu vi mais que Pokémon. É, eu concordo contigo. É, tá bom. Os jogos do Pokémon, enfim, não tem como combater. A gente velho hoje consegue reassistir Digimons. Consegue. Eu não consigo reassistir Pokémon. É verdade. Eu consigo reassistir Digimons com vontade. É muito bom. Eu não vi Beyblade! Beyblade. Nossa, a abertura de Beyblade é muito boa. É, eu mexo. Cara, se não fizeram a versão, a abertura em Portugal da Beyblade é só em inglês mesmo? Ixi. Dragon Ball puro cristal. Ai. Que abertura é essa, bicho? Ah, é muito... É fofinho, mas é engraçado pra ele. Eu não tenho reação. É bem radical. É impressionante. É que o Dragon Ball começou como um negócio assim, tipo, era uma criança, era um anime de equipe das crianças e tudo mais. Aí as crianças pegavam as bolas pra fazer desejo. Tinha uma lutinha aqui, outra aqui, ali, o Goku usava um bastão que esticava. As crianças pegavam as bolas pra fazer desejo e a outra criança pegava no bastão que crescia. Que errado, cara. Nada. Dragon Ball Z. Não, alienígenas! Ah, vamos destruir os planetas! Poderes! Explode tudo! Espera aí, vamos ver aqui agora. Só pra fazer uma comparação, porque faz muito tempo. Não. Dragon Ball Z, cara. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Cara, essa aberturizinha é maneira, cara. B.A. é maneira. Ela é muito da hora, ela. Vamos desvendar. Vamos desvendar, olha que foda. Meu Deus do céu, eu tô arrepiado. Mano, eu tô arrepiado. Eu tô lembrando a minha infância em massa. Muita coisa. O cara é muito bonitinho, o Goku, velho. Coisa mais fofa do planeta. Ele vira o pior pai do planeta. Ele é o pior pai que existe, velho. Não, teve pai quando teve exemplo? O pior pai que existe. O Goku, ele morre, deixa a Titi grávida do Goten. Aí o Goten nasce. Aí o Goku pede pra voltar pra Terra. Depois de 7 anos. Não é que vai ter um filho dele. É porque vai ter um torneio de artes marciais e ele quer cair no pau. Ele quer cair na porrada. É, é um pai exemplar, realmente. Aí ele volta e a primeira coisa que ele faz não é ir dar um abraço no filho. Ele nasceu e ele não conheceu. É fazer mais um filho. Não, é lutar. Cadê? Abertura, acho que essa aqui é a... Vamos desvendar. Ou será que é Puro Cristal de novo? Se ela fala... Puro Cristal. O que é isso que eu acho? Dragon Ball é Puro Cristal. Pronto. Só queria ouvir. Só queria ouvir Dragon Ball de Puro Cristal. Dragon Ball Z, abertura em Portugal. Opa. São outras músicas, velho. É tipo uma... Dragon Ball Z. Z, Z, Z. Energia total em lutas contra o mal. Que merda! Para vencer o mal. Essa daí tá difícil mesmo. Mano, o pior é a abertura dos vários escoóis. Lejado no amigo Z, 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 Z. Velho. Enfim. O que aconteceu com Dragon Ball em Portugal? E as aberturas são tipo uns caras de camisa florida aberta até aqui. Uma roupa bem brega assim. E eles estão cantando assim, ó. Dragon Ball de Puro Cristal. Vencer o mal. Os caras pistolas. Caraca, estão botando os trechos todos. Os caras pistolas é a abertura dos Backyardigan, tá ligado? Pô, eu vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos portugueses. Vocês não merecem isso. Vocês merecem muito mais do que isso. Muito mais. Opa. Vamos comparar. Dragon Ball Z. Já é animado, né? Dragon Ball Z. Não tem como. Enfim, vocês conhecem. Se você continuar a tocar isso aqui, vai dar flag. É isso aí. Você viu o Vegeta falando sobre o vídeo portugal? O som Goku ainda não te conseguiu vencer. Espera que eu já o faço. Agora vou tratar de ti. E o DiCaprio, que é o Trunks? Dragon Ball GT. Um anime que foi cancelado, você sabe, né? Dragon Ball GT não é canônico, totalmente ignorado. Mais uma coisa que não pode ser cancelado na nossa vida é que Dragon Ball GT tem uma das aberturas mais lindas de anime de todos os tempos. Demais, adoro, eu amo. Olha que coisa maravilhosa. Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão O Goku pelado mostrando pinto pra neta Que o Goku voltou a se ficar criança Ó o pênis, pênis infantil Música bonita Muito foda Eu quero ver se desta vez A indústria da dublagem de Portugal Fez jus aos nossos queridíssimos fãs de anime Nossos otakus portugueses Já tá meio triste Ah tá, não Dá uma estourada Parece outra coisa Por que ele começa falando o nome do anime? Carreiro A reação dela é fogo, cara Olha lá Que merda eu estou vendo aqui As forças do mal É muito bom Porque eles focam a música em falar o nome do anime Combater o mal E Goku são Goku É isso Só Para fuder a galáxia Para fuder a galáxia Foi o limite já Cara, eu quero muito Meu amigo Pedro venha pra cá O meu amigo de Portugal Pedro venha pra cá Vou sentar aqui com ele Quero ver essas aberturas Umas coisas em português Português BR com ele E falar assim Pedro, por que fizeram isso com vocês? Mano, na moral Essa parte parece palavrão É a primeira vez que eu ouvi, cara Na moral Não dá, cara Porque a gente não é igual A linguagem deles assim Quando eles falam A gente não pesca de primeira De repente Entende outra coisa E tava aparecendo Caralho E o outro tava perguntando É o galáxia É pro dedé, tá ligado? Desse jeito, mano Não é pra entender um craque Guerreiro, men É o sotaque É caralho Tipo Fuder, não Fuder A abertura de Sakura Cardcaptor É maravilhosa, velho É Sakura Cardcaptor, cara Bonitinho, bonitinho O que eu te falei? Eles tem que falar o nome do anime Ou do protagonista na abertura Não precisa Ah, não é Continua fofo, é É bonitinho, né É bonitinho, é bonitinho É, bonitinho, bonitinho É, cara Esse daí foi o melhorzinho até agora Mas, meus queridíssimos Se vocês não escutaram Esta música Português BR Escutem É muito linda Por favor Diga logo Qual é o poder de luta do Kakarot É de mais de 8 mil É de mais de 8 mil Não se preocupe Porque eu ainda não usei o Kaioken Kaioken? Kaioken? E agora onde está ela? Porque as unidades está a sua força É acima das 8 mil unidades É acima das 8 mil unidades Ela termina a frase já Já que perdeu Vou dar-te uma técnica do Kaioken E mudarás o apunial Vou te dar uma técnica do Kaioken Mas mudar de apunial E o que você tinha falado pra gente ver? Ai, caraca Ai, caraca É bonita as letras As letras são Gente, a nossa indústria de dublagem E de localização de anime É muito boa Realmente Cara, vi muito Meu Deus Os gatinhos são muito fofos Mano, sem... Quando eu vi a Silo Ramon Eu ficava torcendo pra calcinha deles aparecer Quando elas pôl lá Porque o cara A saia Era aqui, mano Assim, não sei se dá pra ver Mas, né? Pegava aqui, mano Aí quando fazia assim Não aparecia nada Ficava normal Como? Como? Como isso? Não, não é? Ai, que safadeza O Ramon é um anime fofo do cara Portugal Tá parecida agora É, mas a letra tá parecida com ela Só tá... 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 Finalmente, uma abertura muito boa Eles fizeram uma abertura muito boa Pro Portugal Legal, legal Nossa, é, de novo, né? Uma mulher cantando Fica melhor Já deu dinostalgia pra mim Já deu dinostalgia pra mim Esse vídeo foi totalmente Em base de uma curiosidade nostálgica E meus queridos daoros portugueses Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo Se vocês preferem as aberturas de Portugal Se vocês preferem as aberturas do Brasil Brasileiros também Comentem aqui embaixo Se vocês preferem as aberturas de Portugal Do Brasil O que a gente descobriu hoje Sobre nostalgia Da nossa infância com animes E português de Portugal Em Portugal eles têm que sempre colocar uma mulher Para cantar as músicas Por gentileza Eles também têm que avisar Que o jogo do anime no começo da música E... E que em Dragon Ball eles erraram De pegar o elenco todo de dublagem no barzinho Os véio O cocô apanhando Pois desapareça-te Ele é um só E aí Cara, muito bom O canal do Damiani Eu confesso que eu não assisto Eu não assisti os vídeos dele Esse daqui já tem muito tempo Eu sou até inscrito no canal dele Eu conheci ele por uma postagem Que eu tinha feito um tempo atrás Foi até no voice maker Quando eu coloquei uma peruca Do Madari E veio um monte de gente Perguntando se eu era o Damiani Enfim Ah, o Damiani Não sou eu Eu gostei do canal dele Eu fiquei vendo Depois dessa época E vi que o cara era da hora E pá Eu me inscrevei Mas eu não Me inscrevei Meu Deus Me inscrevi Deu de português agora Aí me inscrevi no canal dele Mas eu não lembro Se você já viu algum vídeo do canal dele Bom, de qualquer forma Tá aí com vocês agora O vídeo do Damiani Damianizando no caso No canal dele Muito maneiro E bonita demais A namorada dele Com todo o respeito Parabéns aí ao casal E o link deles Estará na descrição Pra vocês lá Dar uma moral pra eles Se vocês quiserem Mais vídeos do canal dele Você já sabe Como é que funciona É só deixar aqui Nos comentários Para poder vermos juntos Se tiver outros Vídeos nesse estilo Com essas pérolas maravilhosas Que eu adoro assistir com vocês É só deixar nos comentários Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E antes disso aí Por favor Dá uma passada No segundo canal De Cortes Beleza Eu lá coloco os cortes Das lives e tal Às vezes eu pego também Alguns trechos dos vídeos E tal Eu quero fazer mais Quero pegar um tempinho Pra poder fazer um esporte maneiro Botar lá Pra vocês verem Os melhores momentos Das lives Os melhores momentos Dos vídeos Que eu trago pra cá também Fica da hora Tá E é claro Se você ainda não se inscreveu Se inscreve no canal E ativa o sininho Pô deixa aquele likezão Pra me ajudar aí Por favor Na moral Valeu Vamos fazer isso Tá É isso gente Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu Preste atenção Preste atenção Tchau Tchau Tchau